Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Desculpa essa cara lavada, gente, mas hoje vocês vão me ver assim. Hoje a gente vai fazer uma pequena transformação lá no escritório, então, tudo de qualquer jeito. Coloquei até a minha roupinha aqui de pintura, porque vocês vão ver o que eu vou aprontar. Vou mostrar o escritório pra vocês e aí eu vou contando melhor o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês, então. Eu fechei a porta porque o Bob tá entrando toda hora pra brincar aqui com o saco. Então, acho que vai dar um pouquinho de eco na gravação, mas não tem muito o que fazer. Vamos lá. A parede que eu vou pintar hoje vai ser essa daqui, onde tem o mapa mundi. Essa parede é onde fica a mesa de escritório do Rê, as coisinhas dele, cadeira e etc. Então, a ideia inicial é pintar dessa faixa aqui, né, dessa fita crepe que eu acabei de colocar, pra baixo, com uma cor mais vibrante, pra dar um toque de atenção, um toque mais chamativo, sabe, na parede. Aqui a gente já tem o mapa mundi, né, na cor preta. E aqui a gente vai pintar, então, com o mantra da Souvenir, que é um tom verde, azulado, bem bonito, bem escuro, sabe? Então, a gente vai dar esse detalhe nessa parede aqui. A intenção é, talvez também, mais no futuro, fazer a mesma coisa nessa parede aqui, na lateral. Mas, como eu não sei se a tinta vai render o suficiente, vai sobrar o suficiente pra pintar essa daqui, eu vou acabar pintando primeiramente essa, a gente visualiza, vê como que ficou o resultado. E aí, qualquer coisa, a gente parte pra essa daqui também. Então, aqui, ó, o que eu fiz foi fitar a parede, eu medi 1,20 do chão até aqui em cima, então, essa extensão aqui tem 1,20, pra pintar toda essa parede aqui, que tem 1,50. Aí, eu fitei, eu marquei com canetinha, ó, porque eu não tinha lápis, mas marquei aqui certinho o 1,20, né, de ponta a ponta. Coloquei a fita, espero que esteja colocado corretamente. E fitei também as laterais, que é onde a gente não quer pintar, né, então, eu tenho que tomar bastante cuidado pra não borrar, porque essa tinta tem um tom forte, né, como eu falei pra vocês, então, eu não posso borrar de jeito nenhum. Outra coisa que eu fiz também foi fitar esse ladinho, onde é a porta, e ali embaixo também o rodapé, eu já fitei, tá bom? Então, já preparei minhas coisinhas aqui, que é o que eu sempre uso, coloquei esse, essa lona aqui embaixo, mas eu vou proteger certinho ali os cantinhos pra não borrar nada, né, nem manchar no chão, que já não é tão bonito assim. E aqui estão os meus itens, né, pra fazer a pintura. E aqui estão os meus itens, né, pra fazer a pintura. E aqui estão os meus itens. Primeira demão, concluída com sucesso, gente, olha só. Infelizmente, com a luz não dá pra ver a cor real que é, tá bem diferente na câmera do que pessoalmente, infelizmente. Olha só. Quando eu abaixo assim no celular, vocês conseguem ver melhor o tom, é bem mais parecido. E aqui na minha parede, ele tá bem mais azulado do que eu imaginava. Eu imaginava mais pro verde do que pro azul. E ele tá mais azulado. Muito, muito, muito linda essa cor, gente. Tô apaixonada. E eu espero que as fitas estejam bem certinhas pra não ficar cagado, né. E agora, gente, ao invés de fazer que nem eu fiz quando eu pintei o corredor, que não foi esperar nada secar, eu vou esperar pelo menos meia hora pra vir aqui da segunda demão, tá bom? Então, ó, foi bem rapidinho, nem dez minutos eu pintei essa parede. Eu acho, gente, eu acho, posso estar bem enganada, mas assim, eu acredito que mais duas demãos vai ficar perfeito, né. E eu acredito que sobre tinta ali naquele potinho. Ou seja, talvez até dê sim pra pintar essa parede, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, de qualquer forma. Se eu resolver pintar, eu coloco num outro porque não vai ser hoje, tá bom? Hoje a gente vai focar somente nessa parede e também na organização aqui do escritório com os itens novos que o recomprou pra cá, né. Eu quero mostrar tudo organizadinho pra vocês, tá bom? Mas, enfim, eu acredito que sobre sim. Daí a gente pode pensar em dar continuidade nessa parede também, tá? Mas é isso. Agora eu vou esperar, então, uma meia horinha. Depois eu venho passando a segunda demão e mostro tudo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, parei de finalizada. Olha só o resultado como que ficou. Eu já tirei a fita crepe, né, das bordinhas pra gente ver o resultado. Aqui na parte de cima tem algumas imperfeições, tá vendo? Mas paciência, não é nada que incomode também. E eu posso até colocar um roda meio aqui pra dar um detalhe a mais e finalizar o acabamento. Como tá de noite, a gente não consegue ver se ainda tem imperfeição ou não. E também precisa de um certo tempo de secagem, né, gente. Então, amanhã cedinho, antes do recomeçar a trabalhar, eu mostro o resultado pra vocês e a gente confere juntos se precisa da outra demão, se tem alguma imperfeição, enfim. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer é limpar todo o chão aqui do escritório, organizar junto com vocês, colocar tudo no lugar pra gente ver como que vai ficar, tá bom? Então, bora lá. Tchau. 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 Primeiro de tudo, né, hoje eu mostrei pra vocês a mudança da parede, eu pintando tudo certinho, mas também temos mudança aqui na estação de trabalho do Rê, né? Quem acompanha o canal sabe que a gente tinha uma mesinha branca, ela era mais fininha. Tínhamos também uma outra cadeira e ele acabou trocando tudo. Então, por isso que tá com essa carinha nova. Essa mesa, ela é bem mais larga, bem mais projetada pro trabalho dele, sabe, gente? Então, ele realmente precisava dessa troca. Então, ele fez recentemente, eu acabei mostrando pra vocês e resolvi mostrar hoje, né, porque a gente fez essa pequena transformação aqui. E aí, ficou assim, gente, olha só que legal. Eu dei uma limpadinha, né, mas não mexi muito, porque como é a estação de trabalho dele, eu prefiro que ele mesmo mexa, são as coisinhas dele, né? A cadeira também é nova, é uma ergonômica, né, porque ele fica o dia inteiro aqui sentado. Então, ele realmente precisava de uma cadeira melhor. Mas, enfim, gente, essa então foi o resultado da parede. Queria mostrar pra vocês esse outro cantinho aqui, ó, que sempre fica uma bagunça, mas logo, logo a gente vai resolver isso. A gente quer colocar um armário aqui pra colocar toda essa baguncinha que a gente não tem onde colocar, né? Futuramente, a gente também quer colocar uma cortina bem legal aqui. E aqui, essa paredona é a estação do Bob, gente. Essa parte aqui é toda gratificada pra ele, inclusive, ó, ele já tá aqui dando a demonstração, né, Bob? De como que ele fica aqui. Ele ama dormir lá em cima ou aqui embaixo na caminha dele, que agora tem uma mantinha pra esquentar bem ele, né, no frio. O Rê também quer colocar um tapete bem legal aqui pra ele, né, aqui nessa parte. Aí a gente tá vendo ainda qual modelo, cor e etc. E aqui ficou a estação de trabalho dele, gente, olha só. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu particularmente gostei muito, o Rê ainda não viu. Assim que ele chegar, eu vou mostrar pra ele e gravar a reação, tá bom? E amanhã, gente, eu gravo também a cor real pra vocês darem uma olhada. Porque agora, como tá escuro, né, não tá mostrando exatamente a cor que é a parede. Mas amanhã eu venho com um takezinho e mostro tudo pra vocês, tá bom? Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa pequena mudança, que já fez uma bela de uma diferença, viu? Gostei bastante. O que você aprontou? Olha! Nossa! Gostou, hein? Gostou? Ficou bem diferente, né? Sim. Tem que colocar os souvenirs aqui, né? Sim. Vai colocar aqui ou vai se colocar ali? Então, fica aqui, né? Não sei, a gente não sabe ainda, gente. Gostou, então? Topster! Amanhã eu vou, falei aqui no canal, que eu vou mostrar o resultado final, porque como não tá com luz natural, né? Fica um pouco diferente a cor. Bom, gente, amanheceu por aqui. E antes de tu recomeçar a trabalhar, eu vim mostrar pra vocês, então, o resultado da cor. Infelizmente, pela câmera ainda não aparece a cor real, viu? Ainda tá um pouquinho diferente. Mas olha só esse tom, que coisa mais linda. Ele é bem azulado, com verde, como eu falei pra vocês. A gente gostou bastante. Aqui embaixo, ó, ele dá um super contraste, tá vendo? Parece bem azul, né, gente? Ai, eu gostei muito. Aí, eu vim mostrar pra vocês. Apesar de não estar pegando sol aqui na janela do escritório ainda, mas tá claro, né? Então, é basicamente isso, olha só. Ficou muito legal, né, gente, essa cor. Eu amei. Bom, gente, então é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais uma mudança aqui em casa. Aos pouquinhos, a gente vai deixando mais essa nossa cara, né? E eu gostei bastante, o Rê também gostou. Então, a gente tá bem feliz. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? E era isso, um super beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!